Eu adotei o Plínio, que é meu bichinho preguiça aqui, que fica só deitado o dia inteiro, e eu vou dar uma cuidada dele, então. Ó, eu vou entrar aqui no meu esconderijo secreto, que não é secreto, não é nada secreto. Ai, peraí, por que que eu tô mergulhando? Ah, tô sem minha botinha! Ah, que perigo! Ó, eu vou pegar aqui a minha vareta de pesca, e mano, por que que tem um buraco embaixo do meu baú? O que que é isso aqui? Pera lá! Calma, melhor eu não ir lá, mano. Eu tô com medo, eu sei de história de gente que seguiu o túnel aí e acabou se dando mal, véi. Eu vou sair daqui, mano, e vou deixar do jeito que tá. Não tenho coragem de entrar ali, mas... Será que alguém pegou alguma coisa? Aliás, eu quero saber se o pessoal já conhece esse disco, então eu vou fazer uma jukebox e vou mostrar pra galera, mano. Porque, pelo que eu tô vendo, tem um disco novo no Minecraft, e eu vou mostrar pra galera e tocar ali pro Plínio também, mano. Então, eu acho que é isso, eu posso sair aqui agora, né? E... Deixa eu cuidar aqui pra ninguém me ver. Aí, beleza, tô vivo. Eita, mano, olha lá o Fioripe, véi. Cadê o Plínio? Plínio não vai sumir já, mano. Plínio! Ah, tá aqui o miserento. Vem cá, Plínio. Vamos conversar aqui, vem cá. Eu não quero! Será que o filme entende desse mob, mano? Tá, mano. Ó, vamos subir. Ô, gelé, gelé! Ô, por que você tá fugindo, véi? Ih, rapaz. Mano, eu não tô fugindo não, véi. É que o meu pet aqui sumiu, fugiu, mano. Tá aqui, ó. O Plínio. Nossa. Você conhece o Plínio já, véi? Plínio, o que que é isso? É o meu pet, mano. Ele é... Ele é diferente. Tá, mas hoje, gelé, quem que é Plínio, véi? Então, é... É o Plínio, véi. Alec, mas como é que tu fez isso? Porque ele é muito feio. Mano, então, basicamente, eu queria ter um pet especial aqui na Creative Squad, e, assim como o Jacob, né, do Caduchin, o Plínio é um pet diferenciado, exclusivo aqui da Creative Squad, e ele só pode ser visto com uma texturinha, né, mano? É uma texturinha que todo mob de tartaruga chamado Plínio vira esse Steve aqui, deitado, véi. Cara, que da hora, mano. Mas o engraçado é que você consegue dar um alface pro Steve, né, se você tiver... Então, mano, aqui, ó, ele me segue com o alfacinho na mão, mano. Mas o mais legal mesmo é pegar ele aqui, ó, com o bote de bétula. Ó, pega aqui, monta aqui. Eu vou tentar fazer aqui um negócio, ó. Vem cá, beleza. Calma, eu quero subir mais, véi. E comer arroz e feijão, hein, Geléia? Eu tenho aqui umas madeiras pra você. Serve? Ó, ó, ó. Que isso? Tadinho do Plínio, véi. Ele gosta, mano, é tipo uma montanha russa. Mano, e se eu fizer isso aqui, ó, calma. Deixa eu tentar fazer um negócio muito da hora, calma. Quero ver o que você vai inventar aí. Subi bastante, calma. Nossa, véi, isso aí já aconteceu ontem. E, cara... Eita, quase morreu. Mas é engraçado? Fica ali embaixo, fica ali embaixo. Tá, beleza. Eu vou subir aqui agora. Deixa eu pegar aqui o Plínio. Vai, ok. Beleza, agora tenta dominar o Plínio. Domina, 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 domina. Nossa, nossa. Mano, o Plínio tá na minha cabeça, a geléia, por quê? E aí, a geléia, beleza? Que isso? Ah! Não! Nossa senhora, bugou. Ah, correto. Tá maluco, véi. Cara, é muito engraçado, mano. É muito engraçado. Eu quero fazer uma casa pro Plínio agora, mano, que ele tem que ter onde morar, né? Feu, uma coisa que eu queria te mostrar, que eu não sei como é que funciona ainda, é isso aqui, ó, mano. Tem esse bloco aqui, eu fiz um bloco desse, e esse bloco aqui tá escrito toca discos, mano. Então, tipo assim, ele deve ser quando você chega aqui, você tá com, ah, uma hernia de discos, ele faz uma massagem pra você, assim, toca aqui, ó. Não, geléia, lógico que não é um maluco. Você precisa que um creeper morra por um esqueleto, eu acho. Aí você ganha um disco, aí a gente vai ouvir uma musiquinha da hora, entendeu? Tá, mas tem alguns discos que é encontrando em baús, né? Alguma coisa do tipo, ou não? Ah, sim, sim. Você tem algum aí? Porque eu encontrei esse disco novo aqui, que eu nunca tinha visto, mano. Nossa, velho, dá um ponto de 18. Eu acho que é, eu posso colocar aqui pra gente ver? Lógico, vai, vamos dançar, mano. Ô, louco! Que da hora! Eu quero ganhar essa conquista também, velho. Valsa das Flores? Ah, que da hora. Faça as pradarias ganharem vida ao som de um toca discos. Que da hora, mano. Mano, mas você vai comprar um pão aí nas pradarias? Não, então. Falar em comprar, eu preciso de uma parada sua, Geléia. Eita, velho, o que você precisa, mano? Negócios? Exatamente. Preciso comprar sua roupa. Mas eu só... Essa aqui? Essa armadura? Não, Geléia. É sua roupa. Essa verde e amarela. Essa verde e amarela? Tá brasileira. Geléia do Brasil. Essa amarela e vermelha, Geléia. Com essa cuequinha aí, entendeu? Esse chapéuzinho também. Ah, mano, mas... Pera. Mas não é minha roupa, sou eu. Então eu preciso comprar você. A gente vai meio que trocar de pele, entendeu? Que... Como assim... Não... Tá. Hum... Ah, mas quanto que vai ser isso aí, mano? Olha, eu tenho um diamante, um lápis lazuli. E eu vou fazer umas paradinhas, né? Que não é enganar, não vou enganar ninguém. Vai ser super tranquilo. E aí eu vou conseguir mais alguns diamantes, provavelmente, entendeu? Daí eu te dou... Eu consigo utilizar três diamantes por isso. Tá, três diamantes pela minha roupa inteira, velho. Pela minha pele. É, exatamente. E você também vai ganhar aqui a minha roupa, entendeu? Tá tranquilo. Tá, velho. Eu não vou ficar sem corpo, então. Não, não vai, mano. E como que vai fazer essa... Essa transmutação? Ó, a gente pode qualquer coisa entrar ali no Nether. E quando a gente chegar do outro lado, já vai estar certinho, entendeu? É, então tá. Só entrar aqui no portal, nós dois juntos. Quando a gente entrar lá, a gente já vai estar com a skin nova, mano. Ih, 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 ei, ei. Que isso? Porra. Felip. Felip. Você ficou muito bonito. Mas... Pera, mas você tá ainda com o cabelo do Felip e tal? Tu não. É só desativar isso aqui, olha só. Caraca, velho. Pera, mas você pegou só a minha roupa, tipo... E eu ainda sou eu? Mas quê? É, mano, a gente meio que trocou, só que eu tô, tipo, com uma fantasia, entendeu? A gente se fundiu, mano, basicamente. É, mano, olha aqui minha máscara. Cara, eu tô muito igual a você, Geléia. Que loucura, mano. Ah, não, não, não. É feio demais. Tô bonitão, mano. Olha aqui, meus dentinhos lá, reto. Olha o aparelho, tá top, hein. Tá, Geléia. Ó, agora eu preciso fazer umas paradinhas aí. Que é bem tranquilo, nada de errado, entendeu? Eu vou lá no mundo normal, vou conversar com a galera. Vem comigo aqui, se quiser me acompanhar, entendeu? Tá bom, tranquilo. Na verdade, eu vou dar uma conhecida aqui no Nether, só pra ver o que tem aqui, mano. Show de bola. Valeu, Geléia. Falou, mano. Cara, o Nether foi liberado, mano. Não fazia ideia. E tem um bastião logo ali. Caraca. Será que eu exploro o bastião? Eu vou pegar uns blocos aqui, que podem ser úteis pra gente, né? Que loucura, mano. Vou aproveitar pra formar um pouquinho de XP, né? Se eu quiser encantar alguns itens, eu posso usar aqui o XPzinho pego pelos quartos. Olha que coisa mais linda, mano. E ali na frente tem um bioma duende, da hora demais. Tem Enderman ali, véi. Não! Pera, se eu olhar com a luneta... Não, 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 véi. Se eu olhar com a luneta, ele fica brabo, mano. Ai, véi. E agora? Ai, meu Deus. Ele tá pegando fogo. Uh! Eu ia morrer. Nossa. Vem cá, irmãozinho. Calma, eu não posso morrer aqui. Nossa! Consegui derrotar e ganhar uma pélula ainda, véi. Da hora demais, mano. Caraca, que absurdo. Ó, ó, ó a ponte. Ó a ponte. Ó o Speed Bridge. Tá, eu não tenho nenhuma peça de ouro, né? Nenhuma, mano. Não! Meu ouro. É meio perigoso eu entrar num bastião sem nada de ouro, né? Talvez eu não devesse fazer isso, galerinha. Calma, deixa eu tentar pular ali, véi. Mano, eu sou um cara de perigo. Ou eu posso tentar ir lá e pegar aquele ouro lá, não é mesmo? Ó, tô quase chegando. Eu só não posso dar de cara com o Piglin, mano. Só dar de cara com o Piglin. Ferrou, véi. Peguei. Beleza. Faz isso aqui. Faz um capacetinho. Pronto. Agora eu tô tranquilo. Eu tô roubando os negócios, mas eu tô com um... Puts, pior que eu tô sem escudo, né? Mas... Tá tranquilo, eu acho, véi. Cara, eu acho que eu não vou trocar com os Piglins, na verdade. Eu vou pegar esse ouro e possivelmente usar pra alguma coisa mais útil, mano. Só que eu vou pegar todo o ouro do bastião. Problema são os Piglin Brutes, né? Os Piglin Brutes não tão nem aí se você é ouro ou dourado ou não. Ó lá o Brutão, véi. Ó lá o Brutão, véi. Mano, que loucura. Não, 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 não. Sai, malucão. Sai, malucão. Sai, malucão. Que isso, doido? Ele não consegue. Ih, morreu. Se deu mal, bicho. Caraca. Não! Que loucura, véi. Mano, eu quase morri pra lava. Ih, que que é isso, véi? Que tipo de lava? Ai, meu Deus. Eu tô com muito medo desse Nether, véi. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Meu Deus. Tá, ninguém tá bravo comigo. Beleza, não tem nenhum bruto aqui? Não tem nenhum bruto aqui, véi. Ai, pode ter em cima, né? Se caiu na minha cabeça, ferrou, véi. Se caiu na minha cabeça, ferrou, mano. Calma, calma. É doido. Ai, ai, ai. Mano, eu tô muito despreparado pra explorar o Nether. Calma, bora subir aqui. Toma muito cuidado com as lavas. Aí, é. Cheguei aqui, beleza. Eu preciso encontrar mais um baúzinho, véi. Ai, meu Deus. Ali tem um baú. Ai, ai. Nossa. Ninguém pode ver eu abrindo esse baú, mano. Ninguém pode ver eu abrindo esse baú, véi. Se não ferrou. Vou ver. Oh! Eu tenho uma magnetita. Caramba. Pera, eu tenho essas coisas de ouro aqui que... Hum, eu posso tentar trollar alguém, véi. Eu vou tentar trollar alguém, mano. Agora o perigo tá rolando, véi. Calma. Não. Não. Nossa, tá todo mundo bravo comigo agora. Meu amigo. Todo mundo irritado comigo, véi. Morreu, morreu. Mais brabo, véi. Nossa, tem muito ouro. Não! Tá, vamos abrir de novo. Nossa, uma besta. Maçã dourada. Caramba, véi. Tem muita coisa. Obsidiana. Legal, legal, mano. Tá. Agora eu tenho que correr daqui, véi. Eu tenho que dar o fora daqui o mais rápido possível. Não, tem outro baú ali. Ih, qual foi, neném? Maldição, maldição. Ih, ele nem viu. Ele nem viu. Tu é doido. Vambora, véi. Farmei um montão de ouro aqui. Se eu quiser fazer qualquer coisa relacionada a trilho, que provavelmente a gente vai fazer... Tá tranquilo, então, mano. Só alegria, véi. Calma. Corre pra cá. Beleza. Agora a gente tem que ir pra ali. Beleza. Ui. Mano, e eu não tô tão preparado pra ficar explorando Nether. Então, eu acho que eu vou voltar pra casa. Eu tô com muito medo. Talvez eu tente vender essa magnetita pra alguém que precise, porque a magnetita é um negócio muito útil. Dá pra fazer muita coisa secreta, beleza? E é raro de fazer, mano. Gastar Netherite. Então, ninguém tem Netherite ainda, véi. É, eu vou voltar aqui antes que algum mob me pegue. Mas uma vantagem de jogar aqui no Vanilla é que é muito mais seguro lidar com os mobs daqui do que com os mobs lá do Sem Limites, por exemplo. Porque são mobs perigosos e cheios de tentáculos e uns negócios muito malucos. Então, aqui são só mobs do Minecraft que eu já conheço, né? E, cara, é muito, muito doido isso, mano. Muito doido saber que, dependendo da série, eu sofro mais ou menos no Nether. Aí, eu tô vendo um jogador ali longe. Parece o Geleia. Mas por que ele tá com as mangas azul? Tá meio estranho a skin dele. Onde é que ele mora? É verdade. Onde é que o Geleia mora no servidor? Tá, mano, vamos entrar aqui, então. Ah, eu deixei o Plinio lá no meio da base. Danada, mano. Vamos entrar aqui na nossa base. Ele tá se aproximando de uma portinha aqui. Pra onde é que ele foi? Calma aí. Tá, mano, vamos aproveitar que a gente tá aqui em casa e já vamos guardar nossos itens aqui, ó. Ih, rapaz. Tô vendo... Tônico? Geleia? Mas não, Tônico! Mas a minha... Não, mas era a minha Tônico, como que você descobriu? Eu só, na verdade, tava te observando de longe e eu vi que você entrou dentro de um barril. O que que é isso, Geleia? É a tua ou o quê? Você falou minha, minha, minha? O que que é? É a minha base secreta dentro de um barril. Ô, pra secreta, isso aqui tá muito ruim, hein, Geleia? Foi muito fácil de descobrir. Ah, velho, eu tô... Sei lá, é um possível prodígio de investigação da CIA, mano. Ah, é? Tá, e você viu que tem um furo aqui embaixo dos teus baús, né? Então, eu tava dando uma olhada nisso, mas eu não tive coragem de ir até o final desse túnel, mano. Tô com muito medo, porque... Sei lá, eu não gosto de entrar em túneis que eu não sei o que que tem no final. Ô, mas isso não foi tu que fez? Não, alguém passou por aqui, mas meus itens estão no baú, mano. Eu achei que tinham me roubado, mas tá tudo aqui. Tá, é, então, já tem duas indícios aqui que a tua base não era tão secreta assim, não. Verdade, como que eles acharam minha base aqui? Tem gente morando aqui, velho. Os caras tão se vingando pelo meu 100 dias, Tônico. Muito falho, muito falho, geléia. Ficar que no teu 100 dias você foi um gênio do crime e aqui não. Aqui você só fez uma neve fofinha. Essa base tá muito fofa pra ser uma base secreta. Ah, fofa, mano. E será que eu não tô morando em outro lugar e essa aqui é a minha fake base secreta? Ah, velho. Aí começa com as especulações. Deixa eu ver o que tem no fundo desse túnel aqui. É só a minha mineração, Tônico, relaxa. Mas eu não tenho nada realmente secreto ainda. Eu só tenho algumas coisas aqui. Você já conhece o Plínio, né? Eu te mostrei o Plínio, ele... Eu conheço tua tartaruga estranha. Ah, eu tenho um negócio secreto. É um poço que embaixo tem um funil e aí eu peguei o diamante teu. Hã? Ué, geléia, você viu o vídeo, não viu? Você não viu o vídeo? Não, não cheguei a ver. O poço é seu? Ah, não, velho. Ó, geléia, vou até te devolver aí o diamante, vai. Seu desejo não vai se realizar. Ah, não sei o que que... Eu nem lembro o que eu pedi. Ah, então passa o diamante pra cá. Não, não, me dá o meu diamante, cadê? Já dropei, já dropei também. Ah, tá, mano. Que loucura, velho. O cara descobriu minha base secreta. Agora o que eu vou fazer, mano? Eu vou ter que fazer outra? Ué, você vai ter que fazer uma casa decente, né? Aproveitar. Eu tô me mudando, a minha cabaninha já é ultrapassada. E essa tua base também. Eu vou fazer uma casa melhor hoje. Então, eu quero ver essa sua casa, mas talvez essa minha base não seja só porque eu queria me esconder, mas também porque eu tava com preguiça de construir uma casa. Ah, e você queria ficar perto das minas também pra minerar. Eu acho que isso é geral. Todo mundo tá precisando de minério, geléia. É, velho. Mas, mano... Pô, eu vou te deixar na tua privacidade aí da tua base secreta. Tchau. Faz de conta que eu não vi. Faz de conta que eu não vi. Tá bom, velho. Não conta pra ninguém, mano. Eu acho que eu nem preciso contar, né? Tá, mano. Ó, agora que o Tony Goon descobriu da minha base não tão secreta, porque... Até vocês, mano, riram nos comentários, porque se eu não agachar, aparece meu nome. Igual tá aparecendo ali o nome do Kaduxim, igual tá aparecendo... Enfim, o nome do pessoal aí, né, velho? E isso é um problema, porque com certeza o Kaduxim já tinha visto meu nome. Só que, sei lá, ele não deve ter desconfiado. Pensou que tava minerando. Mas, vamos pegar aqui e... Eu vou guardar esse pitoralzinho com maldição aqui, porque vocês sabem, né, mano? Eu quero muito trolar alguém aqui. E, cara, lembrando que eu ainda tenho que trollar o meu participante, beleza? O meu amigo secreto. Então, fiquem ligados na série. E, ó, deixa eu guardar essas coisas aqui. Talvez eu deva revelar da minha base secreta. Olha a geleia ali longe, nós observando. Meu Deus, velho. Ah, não, cara. Ô, Tony, eu queria recuperar os meus diamantes do poço. Oi, gente. Do poço. Ah, velho. Não, ei. Oi, geleia. Pera aí, o geleia tá com a roupa do Feuripo também? Quem tiver. Então, eu tô aqui, velho. A gente... Você me pagou ali. Você tá cara de roupa. Ele tá me devendo os diamantes e agora a gente trocou de roupa. Eu não sei o que ele queria. Ele falou que ia, sei lá, brincar, sei lá. Tony, 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 sabe qual é o pior? É que aqui em cima tá escrito Feuripo. É muito falho, muito falho. Não. Ele não virou nada. Mas, Ofeu, você precisa dos diamantes? Eu peguei oito diamantes a mais pra gente ir do poço, né? É, mano. Eu joguei nove diamantes lá, velho. Nove? Então, toma aí. Que isso? Quatro, cinco, seis, sete, oito. Sai, Cadu. Eu devolvi o diamante. Tchau, tchau, tchau. Ah, não. Tony, Tony, o estilo do Carioca sempre vem. Ah, vambora. Que loucura, velho. Você sabe mais ou menos, Cadu, por que o Feu queria a minha roupa e eu tava com a roupa dele? Mano, eu não sei por que você tá com a roupa dele, mas, cara... Ô, Geleia, pelo que me parece, esse negócio aí de diamantes ou não sei o quê, parece que o Feu tá querendo roubar o pessoal como se fosse você, sabe? Como assim? Mas... Não, não é possível. Ah, não sei. Foi o que me pareceu, mas não tenho certeza não. É só uma hipótese. Ah, velho, eu acreditei nele, mano. Ele falou que ia brincar com a galera. Eu espero que ele... Sonhou me olhando, mano. Ou pior que assim, de frente, de longe, até parece, sabe? Que loucura. Nossa, mano. E, Cadu, você não tem interesse em comprar uma magnetita, não? Cara, deixa eu te falar que eu tô com o dia. Quer dizer, por quanto você venderia essa magnetita aí, Geleia? Então, como magnetita é um item muito raro, que custa muito netherite, eu... eu acho que talvez... ó, ele é muito útil, tá? Você pode guardar algum esconderijo secreto que só você pode saber o lugar. Se tivesse uma magnetita, sei lá, dentro de uma base secreta de uns vilões malucos, tá ligado? Covil dos vilões, que nem aquela vez. Mano, uma magnetita é muito útil pra muita coisa, então... Eu acho que você deveria comprar. E como ela é muito cara, eu pensei assim, né? Pra eu dar uma evoluidinha. Quem sabe nos 10... Calma, calma aí, calma aí, calma aí. Magnetita não é tão raro assim, não. É sim, mano. Preciso de netherite. Tá, mas eu tenho netherite. Ah? Ah, tá. Nossa, Cadu. Achei que você ia falar que tinha netherite no terceiro dia aqui, véi. Tá maluco? Não, não. Mas, ô, Geleia, vamos ver o seguinte. Você tá oferecendo 10, eu te ofereço 6 diamantes. 6? Mano, 7 diamantes e 10 ouros. 6 diamantes e 2 esmeraldas. Ai, tá bom, mano. Fechado, fechado. Então, vem aqui na minha casa e, Geleia, ô, te falar, ainda bem que a gente já fechou, né? Porque você esqueceu que eu sou o cara mais chico aqui do servidor. Como assim? Ah, tu não tá sabendo não, Geleia, que eu tô fazendo desafios aí, ganhando bastante dinheiro. Não, não tô sabendo, véi. Que loucura. Graças a Deus. Qualquer dia eu te chamo pro desafio, Geleia. Aqui, ó. 6 diamantes e 2 esmeraldas. Eita, mano. Brigadão, véi. Vou voltar aqui pra minha casa agora. Ué, peraí. Onde é tua casa, Geleia? Na verdade, eu nem sabia, mano, onde você tava brigado. Não, a minha casa é... Eu não tenho casa ainda, na verdade. Ué, mas hoje você tá botando seus itens. Que barulho. Então... Tá, eu vou... Já que o Tônico já descobriu, eu tava morando do lado do seu caso, cara. Ué, como assim, véi? Calma aí. Peraí, existe barris aqui, mano? Então, né? Você conhece essa nova neve aqui do Minecraft? A neve fofa que... Ah, não, Geleia. Tu fez uma passagem secreta. Mentira. Como é... O que é isso, mano? É, Cadu, eu tô aqui... Nossa, velho. Escondidinho. O que é que tu tá morando aqui, velho? Eu tô morando aqui e alguém, aparentemente, tá morando embaixo da minha, véi. Nossa, fizeram uma casa escondida do lado da sua casa escondida, Geleia. É, véi. Achei muito preocupante, mas, enfim, não era secreto por... Oh, oh, oh. Oh, não fiz nada. Tá destrindo a minha casa. Pode ir me dando isso aí. Não, não. Calma aí. É só fazer isso aqui agora, ó. Pronto. Dá nada. Não, mas, Cadu, ó, você não vai conseguir sair da minha casa, porque você não tem uma bota de couro, não tem como subir isso aqui sem bota de couro. É, Cadu, acho melhor... Cadu, Cadu, acho melhor você me devolver a minha esmeralda que eu te dou uma botinha de couro, mano. E se você me der mais um diamante... Não, eu deixo você ficar com a botinha de couro se você me der mais um diamante. Não, vem ver que eu não tenho nada aqui. Pode ser uma esmeralda? Não, não. Eu quero a minha esmeralda e um diamante a mais pra você ficar com a botinha. Não, eu não preciso ficar com a botinha que eu tenho uma lá em casa. Cadê minha magnetita também, Geléia? Toma aí, Cadu. Obrigado, muito obrigado. E agora uma botinha de couro só pra conseguir subir, sair desse lugar aqui e nunca mais voltar, porque, meu amigo do céu, que lugar feio. Tá, velho. Eu vou jogar lá de cima pra você me dar a botinha logo que você descer, mano. Toma aí, ó. Tá mergulhando aí. Tá. Galera. Ah, chegou aqui, Geléia. Beleza. Agora é só pular e... Nossa, velho. Ô, falando sério, ficou muito... Galera. Ó, tá. Ficou muito bravo, mano. É, velho. Agora me devolve a minha botinha. Obrigado, obrigado. E, Cadu, obrigado pelo negócio aí. Tô muito mais feliz agora com os meus seis diamantes. Acho que o Fioripo ainda tá me devendo dois diamantes. Eu vou lhe cobrar ele. Mas, espero que você se divirta aí, né, mano? Falouzão. Tá, muito obrigado pela Magnetita também, Geléia. Beijão, mano. Beijão. Não precisa fazer isso agora pra resolver. Mas, mano, acho que agora eu realmente posso focar em fazer aí uma casinha pro Plínio, né? E eu espero que vocês tenham se divertido aqui com esse episódio. E eu tenho mais um pedido pra você que assistiu até o final, mano. Se você assistiu até aqui, é porque você gosta de mim. Passa no meu Instagram e me segue lá, porque eu vou começar a fazer algumas enquetes lá, responder perguntas. Muita coisa vai acontecer por lá, então me segue, que a gente tá quase nos 100 mil seguidores. Muito obrigado por assistir até aqui. Um beijão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.